O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou hoje que o presidente Jair Bolsonaro não vai promover uma reforma ministerial. Para analisar os desdobramentos políticos e econômicos neste contexto, nós contamos com a presença do presidente da CUT no Rio Grande do Sul, a Maria Dulcense, e do professor de administração, Camilo Bornia, sejam bem-vindos. Bom, vamos começar, além de informar a imprensa que não vai haver reforma ministerial, pelo menos por enquanto, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, garantiu que o titular da educação, Abraham Weintraub, permanece no cargo. O que representa, na visão de vocês, esse movimento do ministro, esse anúncio de não reforma? E, por exemplo, o Abraham Weintraub é bastante criticado por alguns especialistas. Nesse momento, como é que vocês entendem isso? É uma marcar posição ou, por exemplo, uma atitude para acalmar os ânimos e recuar à frente às críticas? Marildo, por favor. Boa tarde, conexão. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde você, Camilo. Boa tarde. Para nós, na verdade, não surpreende a manifestação, porque, a rigor, se alguma reforma pudesse ocorrer, o que estava em risco, na verdade, era o próprio nome do Onyx, que está com esse desgaste público, obviamente, em função das mudanças, exonera, põe de volta, tira fora de novo e tal, de pessoas da alta confiança do próprio Onyx. A gente tem uma opinião crítica, é conhecida de todos. O ministro, inclusive, na sua declaração diz que, e é reconhecido, portanto, um governo liberal de matriz conservadora. Eu não entendo isso porque o liberalismo, ele é uma coisa, o conservadorismo é outra. O liberal conservador de direita. Então, faz uma mistura que eu acho que confunde até os liberais na hora de definir se apoia ou não apoia esse governo Bolsonaro. De qualquer maneira, reformas administrativas, reformas ministeriais são comuns ao final de um primeiro ano. Lamentavelmente, na área em que eu atuo, que é a área da educação, talvez a gente tenha, do ponto de vista objetivo dessa marca, das necessidades, dos desafios que a gente tem pela frente, um dos ministros mais lamentáveis da República Brasileira, que é esse atual ministro da Educação, não é? Por tudo que produz e por tudo aquilo que não produz, porque o que mais é não produzir, isso significa, os ministérios, por mais que eles tenham uma opinião política, para mais para lá, mais para cá, tem que ter uma proposta. E o ministro faz mais em desorganizar a educação brasileira do que propriamente dar uma direção e uma novidade, algum rumo para ela. e desprestigiando toda uma trajetória, uma cultura na área educacional importante, que se a gente possa ter divergência sobre os seus autores, os seus símbolos, a gente tem que respeitar, como particularmente eu respeito muitos educadores de matriz conservadora ou liberal, seja de qual delas, não os dois, a gente tem, assim como a gente acha que o Brasil tem uma trajetória, uma cultura na área educacional muito grande, gigantesca, de bons e figuras reconhecidas internacionalmente, que devem ser respeitados e esse ministro não os respeita. Bom, peguei esse gancho do ministro, aqui também temos um professor, também está na área da educação, como é que a gente pode entender, não só o ministro, com problemas no Enem, que já foi refletido lá, já vai se refletir nas instituições de ensino superior com o Sisu, enfim. Outros ministros também, Damares, que entra em pautas muito mais ligadas ao conservadorismo, como é que a gente pode entender, especialmente tu que é da área da economia, como é que isso pode conflitar, porque sei que tem pensamentos... E um liberal. neoliberais, então como é que isso assenta nesse universo político que a gente tem hoje? Neoliberais, conservadores, gente de esquerda, uns de direita, dá para a gente tentar entender como isso. Obrigado pelo convite, professor. Prazer estar contigo de novo aqui. Mas assim, o governo Bolsonaro, ele se elegeu com uma pauta liberal na economia, conservadora nos costumes, e ao meu ver ele tem uma... ele junta uma série de pessoas e forma, de certa maneira, um governo meio esquizofrênico. A minha impressão é que o time lá do Paulo Guedes deve ficar estupefato com as coisas que saem do outro lado. Então vamos pegar, por exemplo, o ministro da Educação. Ele tem algumas pautas no sentido mais liberal, ele quer, de certa forma, desobstruir o MEC daquela estrutura engessada, mas, ao mesmo tempo, o seu viés ideológico, o seu conservadorismo faz com que ele tome algumas medidas e fique brigando ali na questão ideológica, entrando naquela chamada guerra cultural, tentando lacrar o tempo inteiro com a esquerda, que, de certa forma, alguns problemas ele tem, de fato, porque ele pegou um ministério completamente aparelhado. Mas eu acho que é uma questão política, uma questão de posicionamento, ele chegar aos poucos, tentar dialogar com as pessoas e não comprar briga, como acaba fazendo. Tem a tese, inclusive, que ele talvez tenha sido boicotado nesse processo todo do Enem. Não sei se é teoria da conspiração, não é? Mas a questão é que, claramente, tem um desajuste. Ao meu ver, também o ministério, ele dá alguns sinais que vão no sentido contrário da ideia liberal. Quando ele fala, por exemplo, em abrir mais federais ou criar as escolas cívico-militares, que nada mais é do que fazer uma expansão da estrutura de Estado sobre a educação, ele vai no sentido contrário liberal, mas também recebe a crítica pelo outro lado. A minha crítica, eu também critico o governo nesse aspecto, na pasta de educação, mas no sentido oposto. Ao meu ver, o grande trabalho do MEC, se ele quisesse estar em consonância com o Ministério da Economia, seria em tirar o Estado da atividade educacional, fazer com que o mercado pudesse agir de uma forma mais livre, para que os agentes econômicos pudessem fornecer os serviços educacionais da melhor forma possível. Então, o ministro bate por um lado, mas, por outro lado, ele dá mais Estado. A minha impressão é que o governo Bolsonaro, no campo da educação, quer apenas trocar o sinal da diretriz do MEC, quer manter a estrutura estatal, mas com outro viés ideológico, que para mim é tão nefasto quanto. Bom, aqui a gente pensar em reforma, em ministério, tem um dos nomes que parece... Uns vão dizer que é Sérgio Moro, outros vão dizer que é Paulo Guedes. Para a gente poder entender, por exemplo, a força de cada um desses ministérios, vamos falar de economia agora. O presidente Jair Bolsonaro decidiu retirar da pasta da Casa Civil, o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, que vai para o Ministério da Economia. Como é que vocês avaliam essa questão? Guedes é o ministro com mais carta branca no governo hoje? É o ministro mais forte que a gente tem? Vide até algumas rusgas que já discutimos aqui, entre ele e Moro, que alguns veículos citam, pelo menos. Moro desmentiu no Roda Viva, aqui da TV Cultura, nossa emissora junto à Ubra TV. Marildo, como é que a gente tem de Paulo Guedes? Falta econômica. Quem governa o Brasil é o Guedes. Ao nosso ver. Graças a Deus. Só não governa mais... Graças a Deus. Só não governa mais pelas atrapalhadas do governante, do quem está à frente, o presidente da República, os interesses do Congresso Nacional. Eu não estou dizendo que eu concordem, mas quem de fato exerce o governo do ponto de vista da condição econômica, da linha política, das reformas nefastas que foram feitas, ao nosso ver, que muda lá a reforma na área do trabalho, com a promessa do emprego, que não veio, que vem a reforma da Previdência, que nós vamos ver ainda as consequências no próximo período, que agora todo esse projeto das reformas nas carreiras públicas baixam para os estados, vão para os municípios e tal. Essa é uma linha política, digamos assim, ultra neoliberal do Guedes, que não tem nada de conservadora. E pontualmente, em função de um conceito mais geral, eu acho que a educação tem que ser uma operação do Estado. a gente luta tanto para que a educação e saúde seja do domínio público, seja uma função pública, seja um valor público, e não há como entender, professor Camilo, que a iniciativa privada, que a gente conhece muito bem, que tem exceções de qualidade, que a iniciativa privada vai regular um instrumento como é a educação em um país com as características, com a sociedade, com a pobreza, com a vulnerabilidade que a sociedade brasileira tem. Então, eu acho que sim, a educação tem que ficar na mão do Estado, respeitados aí a... Os caras dizem, ah, porque fez o loteamento do MEC, depois lotearam o Ministério e tal. Eu duvido que os ministros do atual governo façam combinações, arranjos institucionais internos à montagem das suas equipes que possam ter dúvida se o cara é liberal ou é de esquerda. Não tem essa. Quando os governos se elegem, eles elegem com uma plataforma e eles montam as suas estruturas internas, infelizmente não são de carreira, boa parte do MEC que eu conheço mais, elas não são carreiras públicas, elas são CC, são pessoas de confiança e tal, que você vai montando e desmontando e nas altas frentes de trabalho, digamos assim, também não são carreiras públicas porque isso tira um pouco a continuidade dos processos num país que nós precisamos de mais continuidade de processos. E a arrumação, arranjos e tal que tenham que ser feitos, correções, mas que tenham que ter um processo mais longo, exemplo, do que outros países desenvolvidos fazem. Sobre as atrapalhadas que o Amarildo acabou de citar, dá para entender que é uma tentativa de não atrapalhar Paulo Guedes na medida em que o presidente Jair Bolsonaro hoje na apresentação ao Congresso Nacional, na reabertura, disse, falou sobre pautas prioritárias, entre elas a reforma tributária, a privatização da Eletrobras e a independência do Banco Central. Acredito eu, foco do ministro Paulo Guedes. Como é que a gente pode entender essa relação? Bolsonaro se manifestou já de início pedindo coisas diretamente para Paulo Guedes. Historicamente, o Bolsonaro jamais foi um liberal. É só ver a atuação dele como deputado, ele historicamente votou a favor de pautas corporativistas. E ele, inclusive, se dizia um deputado que representava uma corporação. Mas, por sorte, por circunstâncias aí da política nacional e nessa dicotomia, principalmente com o PT, com a esquerda, o Bolsonaro, ele acabou se cercando de alguns bons conselheiros que apresentaram Paulo Guedes para ele e ele resolveu aceitar. Ele resolveu aceitar de bom grado essa ajuda e, por sorte, na minha visão de ver, ele está seguindo exatamente o conselho do ministro Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele tem a chave do cofre na mão, ele está demonstrando alguns resultados, a economia, naturalmente, ela anda num passo devagar, mas, como forma de sobrevivência política, o Bolsonaro meio que se abraçou nele porque, afinal de contas, ele tem que fazer o contraponto com o outro lado que a esquerda defende. Se ele fizer as mesmas coisas, se ele passar a ter uma política intervencionista, se ele fizer o Estado aumentar, ele vai fazer exatamente a mesma coisa daquilo que ele criticava do seu ponto de vista político, não do seu ponto de vista econômico. Agora, voltando só para a questão aqui que o Amarildo falou da questão da educação. A desconfiança que a esquerda tem e que, naturalmente, o Amarildo tem é que o mercado ele apresenta falhas e, portanto, ele não poderia tocar uma atividade tão importante quanto a educação, saúde, enfim. E é justamente nesse mesmo argumento que eu vou no sentido contrário. se alguém tem falhas, se o mercado tem falhas, quem dirá as falhas de governo, falhas de intervenção estatal? O Estado falha muito mais. Se a gente pegar a gama de serviços que a iniciativa oferece, a iniciativa privada oferece e a área pública oferece, a área estatal oferece, a gente vai ver que a maior parte dos problemas estão justamente na área estatal. Se a gente olhar o que não funciona na área privada, a gente vai ver as impressões digitais do governo em absolutamente tudo. se o telespectador aqui ficar pensando no que não funciona na área privada, ele vai dizer telefonia, ele vai dizer energia, são áreas com alta intervenção estatal. O que funciona é exatamente onde não tem governo. O cidadão que está me escutando aqui, ele vai lá no mercado da esquina, ele compra papel higiênico, ele pega o Uber dele, ele faz uma série de coisas que tem baixíssima intervenção estatal. Isso funciona. O que não funciona é quando tem governo, porque os incentivos são todos invertidos. E é este o ponto que faz com que a gente acabe discordando. Bom, a gente tem pouco tempo aqui, eu vou pedir para se ater nessa pergunta final, porque senão a gente vai ficar discutindo e a gente já sabe que as posições podem convergir em um determinado momento quanto às críticas ao presidente Bolsonaro, mas de diferentes formas, cada um tem um ponto de vista diferente. Agora, uma coisa é fato no Brasil. Para governar, é necessário lidar com o Congresso Nacional e com o Senado. Na abertura hoje, o presidente já chamou em cartas ou pautas prioritárias. Na visão de vocês, o Congresso vai seguir alinhado de alguma forma com a agenda econômica? Se essas são as pautas prioritárias para esse início de ano e a gente já viu que são todas direcionadas à economia, como é que vocês acreditam que vai ser essa relação? Por exemplo, na área da educação, a gente já sabe que Rodrigo Maia não concorda, não aprova, por exemplo, o ministro da Educação. Mas já na área da economia, houve uma negociação produtiva, produziu algo, não estou dizendo que é positivo ou negativo. Como é que vocês esperam para esse ano essa negociação com o Congresso Nacional? Primeiro dizer que a intervenção estatal e a presença do Estado brasileiro na educação e educação superior, ela é o que mais gera a concorrência dos setores médios e das elites brasileiras, que preferem as federais, as instituições federais, do que as privadas. Por que não pagam? Ali é um exemplo, claro, do nível que o setor privado oferece na educação superior e eu falo de cadeira porque sou um sindicalista do setor privado que, grosso modo, Brasil afora não tem um bom serviço prestado para a sociedade brasileira. A questão do Congresso, nós estamos no ano eleitoral, esse é um ano de eleições municipais. As eleições municipais, grosso modo, pautam o 2022, porque atrás das eleições municipais tem os vereadores, os prefeitos, que também são uma espécie de cabos eleitorais de mandatos, mandatos federais. Eu não creio que vá se pautar uma reforma tributária nesse período tão curto até as eleições. Até porque, se ela viesse, ela não viria para corrigir essa inversão tributária que a gente vive que ela é inversa ao que nós defendemos, que deveria ser progressiva, pegando mais quem não rentabiliza, quem não investe no setor produtivo e impondo aos consumidores uma carga tributária existente e tal. Não acho que vá se mudar essa matriz. Acho, sim, que virá um pacote de medidas ainda em relação a possíveis minis reformas administrativas. que possa ser feita nas estruturas e tal, considerando que em ano eleitoral as coisas não funcionam no Congresso Nacional. E se há indicações de que podemos ir mais para lá, mais para cá e tal, está todo mundo olhando no que vai acontecer nas capitais, a repercussão disso. Porque, mesmo que as eleições municipais em boa parte não sejam nacionalizadas e não serão, mas as grandes centros urbanos e essa nova caracterização que tem capitais e cidades de médio porte que se desenvolvem, onde as disputas ocorrerão, obviamente, essas questões mais nacionais serão uma parte do debate que produzirá os novos mandatários nos locais, que gerarão depois a continuidade ou não dos mandatários federais e mandatos de senadores e deputados. E o que mais deputado federal e senador preza é o seu mandato. No fim, ao cabo, não é tanto a opção política que ele escolhe. haja vista que setores do PSL... Então, tu não confia em político mas no estatal tu confia com o político. De uma parte, sim. Porque é o seguinte, o político é um pouco a expressão social e tal, mas o que a gente tem visto é que o fracionamento partidário nacional ele tira essa estrutura mais de uma disputa até ideológica, política do processo. E foi só ver a votação aqui da reforma dos servidores públicos estaduais que setores ditos de direita conservadores neoliberais até ou de estruturas mais conservadoras foram contra. Foram contra por achar que não deveriam ser feitas. Eu faço uma leitura um pouco diferente. Eu acho que o governo vai fazer um esforço de fazer as reformas e ela vai ter de certa forma uma adesão porque os estados estão quebrados, tem município que está mal das pernas e a gente chegou num limite que não dá mais. A gente precisa fazer reforma estrutural. Então, acho que o governo vai tentar usar o seu rolo compressor e vai fazer com que algumas reformas passem. Assim como conseguiu fazer a reforma da Previdência. Mesmo com alguns cortes ela acabou sendo feita. Assim como o Eduardo Leite acabou fazendo aqui a reforma porque não tem mais para onde ir. Agora, a reforma tributária o senhor é um extremamente conhecido crítico do nosso sistema tributário. tributário. Dá para imaginar porque isso a gente está falando de receita por exemplo para o governo. Sim, mas a grande questão é que algumas coisas estão sendo pensadas na reforma. Uma delas é fazer com que o impacto imediato seja atenuado para que se possa resolver alguns problemas da negociação política que é o grande problema. Qual é o grande problema sempre das reformas? Os prefeituras não querem abrir mão da sua receita, o governo do estado não quer abrir mão da sua receita e o governo federal não quer. Mas o Guedes tem dito desde o início antes ainda na época da eleição que o modelo brasileiro que concentra a receita em Brasília é completamente esquizofrênico e isso é uma novidade do ponto de vista político. Porque em vez de regra os outros governantes que a gente teve se pegar todos os presidentes anteriores eles queriam dinheiro em Brasília e o Guedes tem dito o contrário que a gente precisa fazer com que o dinheiro fique mais na ponta por óbvio isso também demanda uma reforma no sentido de fazer com que os serviços sejam oferecidos de forma descentralizada mas esse governo está sinalizando para isso isso é um ponto bom que o Ministério da Economia tem sinalizado. Me parece por enquanto muito retórico porque o que tem sido passado por entes municipais e tal são ampliação de obrigações e de serviços e não necessariamente o aporte financeiro porque até o momento todo o processo e não há um indicativo de que isso possa ser diferente no Congresso Nacional não é? De que se faça essa reestruturação federativa digamos assim para que os municípios possam ter maior parcela de participação digamos assim no bolo tributário com o que eu concordo o que também nós concordamos que deva ser feito. O primeiro ponto que está sendo discutido na reforma é a questão se o imposto fica na origem e no destino isso dá uma mudança gera uma mudança bastante grande um outro ponto que a reforma bate é na questão de como são coletados impostos que basicamente interferem na estrutura de coleta e não em alíquota não dá para prever neste primeiro momento uma redução de carga tributária mas uma simplificação na forma de pagamento que é uma forma sim de tu aumentar o índice de produtividade da indústria brasileira que afinal de contas a gente despende muito tempo só para pagar imposto. Eu quero dizer que me dói muito interromper um debate tão produtivo porque aqui a gente teve respeito entre os debatedores teve bom humor no determinado momento tivemos convergência e as divergências porque o debate produz através das suas divergências então é com muita dor que eu acabo interrompendo o debate por falta de tempo mas já agradecendo a presença do presidente da CUT no Rio Grande do Sul Amarildo Sense e também do professor de administração Camilo Borne sejam sempre bem-vindos o tempo está estourando mas 30 segundos todo o apoio à greve dos petroleiros o problema da Petrobras e do petróleo não é um problema de petroleiro é um problema do Brasil nós estamos solidários com essa luta em defesa de uma empresa nacional de controle estatal como é a Petrobras deixo aqui o gancho porque com certeza há discordância do professor Camilo vai ter que ficar para uma outra oportunidade o petróleo é tão estratégico tão estratégico que não pode ficar na mão de político fica aqui o convite para um próximo debate obrigado sejam sempre bem-vindos Música 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 Música